e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, treze de junho, dois mil e dezoito. E hoje é o dia do turista. E o dia do ecologista brasileiro. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Doviários decidem pelo fim da greve no Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crevella, afirma que está avaliando se vai renovar o programa Centro Seguro. Senado aprova medida provisória que estabelece ações para ajuda a imigrantes. Greve dos caminhoneiros rende prejuízo de 15 bilhões de reais na economia brasileira. Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, aceita convite do presidente Donald Trump para visitar os Estados Unidos. Brasileira vai defender os direitos de pessoas com deficiência na ONU. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que cria a farmácia veterinária popular, que determina a distribuição gratuita de medicamentos para animais. O documento, no entanto, precisa ser sancionado pelo prefeito Marcelo Crivella. Depois disso, o vereador e autor da lei, Luiz Carlos Ramos Filho, pretende conversar com Crivella para que o município identifique as áreas com maior número de animais domésticos e população com baixa renda para priorizar essas regiões. Além de remédios, a farmácia vai oferecer todos os equipamentos e procedimentos necessários para o tratamento do animal, incluindo vacinação. A Comissão Parlamentar de Inquérito realizou, nesta terça-feira, a primeira vistoria na ciclovia Tim Maia para apurar as responsabilidades técnicas do projeto e execução da obra. Em 2016, houve a queda de um trecho da ciclovia, que foi inaugurada para a Olimpíada do Rio. E segundo o vereador Renato E5, é fundamental que seja instalado um sistema de monitoramento de ondas para evitar que novos acidentes venham a ocorrer. Em assembleia realizada no Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro, os rodoviários votaram na noite desta terça-feira pela não continuidade da greve, iniciada na segunda e pausada na terça. Dessa forma, as linhas de ônibus circulam normalmente nesta quarta-feira. A categoria fez uma paralisação de um dia e em pelo menos cinco empresas, os coletivos não saíram das garagens. O sindicato anunciou ainda que vai entrar com uma ação para derrubar a liminar da Rio ônibus que proíbe a regulamentação de lei que determina o fim da dupla função. No próximo dia 30, termina um convênio do programa Centro Presente com a Prefeitura, que ainda não decidiu se vai renovar a parceria com o Sesc Rio para manter o reforço na segurança dessa região. Nesta terça-feira, ao ser questionado sobre a continuidade do projeto durante a abertura da Conferência Mundial sobre Mobilidade e Use de Bicicletas, o prefeito Marcelo Crivella se limitou a dizer que ainda está avaliando. O centro presente custa 41 milhões de reais por ano, sendo o valor dividido em partes iguais entre o município e o Sesc Rio. Com restrições orçamentárias, a Prefeitura tenta negociar um corte de até 30% no contrato. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer. Olá, Bruna Moura. Ô Bruna, quais são as novidades de cultura e lazer de hoje? O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, abriu oficialmente nesta terça-feira o Velocity. O evento é a maior conferência mundial sobre bicicleta e acontece até esta sexta-feira no Armazém 3 do Pir Mauá, na Zona Portuária. É a primeira vez que o projeto ocorre na América Latina. Durante quatro dias vão ser debatidos temas relacionados à sustentabilidade e à inclusão, com foco na bicicleta como transporte e no seu papel de promoção da saúde, da preservação do meio ambiente e do bem-estar. E em seu discurso de abertura do evento, Crivella destacou a importância de debater o transporte por bicicleta como forma de evolução da cidade. E pela primeira vez em seus dez anos de história, o Museu do Futebol vai levar para fora de São Paulo uma parte da experiência que já encantou mais de três milhões de pessoas. A mostra itinerante chega ao Centro Cultural Banco do Brasil nesta quarta-feira. Com curadoria de Daniela Alfonso e a equipe de conteúdo do Museu do Futebol, a exposição chega ao Rio no período da Copa do Mundo, quando as atenções se voltam ainda mais para o esporte mais popular do planeta. A exposição funciona de quarta a segunda-feira das nove horas da manhã às nove horas da noite e tem entrada gratuita. O CCBB fica na Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. E o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, o CADEG, vai oferecer um ambiente especial durante a Copa do Mundo. As bandeiras dos 32 países que disputam a competição vão decorar o local e todas as televisões vão transmitir os jogos. Sorteios semanais de souvenirs personalizados vão acontecer no mercado municipal e alguns lojistas e restaurantes vão fazer ofertas especiais. Para concorrer aos brindes, basta curtir o Instagram do CADEG ou realizar o check-in no Facebook na página oficial do mercado no Facebook. O CADEG se localiza na Rua Capitão Félix, número 110, em Benfica, com funcionamento 24 horas. E a Areninha Carioca Renato Russo, na Ilha do Governador, vai transmitir os jogos da seleção dos dias 17, 22 e 27 de junho, na fase de grupos, seus respectivos jogos nas fases eliminatórias e também a final do dia 15 de julho. As transmissões vão ser na parte interna da Areninha através de um telão. O público vai ficar na arquibancada, mesas e cadeiras. O ambiente será climatizado com decoração temática e espaço infantil. A estreia do Brasil na Copa contra a Suíça, dia 17 de junho, terá programação especial com roda de samba antes e após do jogo. A Areninha Carioca Renato Russo fica no Parque Poeta Manuel Bandeira, no Cocotá. E essas foram as novidades da cultura e lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco, consciência e tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar, 88%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O rotativo do cartão de crédito é mais utilizado por consumidores que recentemente perderam um emprego formal e por beneficiários de programas sociais. É o que conclui o Banco Central em uma pesquisa divulgada em Brasília, no relatório de economia bancária. Entre os pesquisados que usam apenas a modalidade à vista ou parcelada com o logista, 71,4% têm emprego formal, 2,1% recebem seguro-desemprego, 12,9% não recebem seguro-desemprego ou Bolsa Família e 19,9% são beneficiários do programa Bolsa Família. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias e após esse prazo, as instituições financeiras transferem a dívida para o crédito parcelado. O relator do projeto de lei que regulamenta o teto do funcionalismo público, o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, apresentou um parecer com regras para impedir o pagamento de salários acima do teto constitucional a servidores públicos. Apesar da apresentação do relatório, a votação no parecer na comissão que analisa o tema, foi adiada após pedido de vista coletiva pelos deputados. Atualmente, o limite de remuneração do serviço público é o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal de R$ 33.763,00. No entanto, há categorias de servidores que recebem valor acima do teto ao incorporar gratificações e auxílios ao salário. O Senado aprovou nesta terça-feira uma medida provisória que define as ações de assistência emergencial a imigrantes. A medida foi assinada pelo presidente Michel Temer em fevereiro deste ano, em meio ao grande fluxo migratório de venezuelanos que chegam a Brasil por Roraima. Por se tratar de uma MP, o texto está em vigor desde que foi editado, mas precisava ser aprovado pelo Congresso para ter força de lei. A Câmara já havia analisado a medida na semana passada. No entanto, o texto prevê que a transferência para outro ponto do território nacional, para outro país ou retorno ao país de origem dependerá de consentimento prévio do imigrante assistido. O texto segue para a sanção presidencial. Os dez dias de greve dos caminhoneiros vai custar 15 bilhões de reais para a economia. O resultado é o equivalente a 0,2% do produto interno bruto. Essa informação foi divulgada pelo Ministério da Fazenda. De acordo com a pasta, o ministro Eduardo Guardia repassou a estimativa em uma reunião com investidores em São Paulo. Por causa da paralisação, a previsão oficial de 2,5% de crescimento do PIB para este ano poderá ser revista para baixo. O número só será divulgado no final de julho. E o ministro não informou nenhum detalhe. E o ministro não informou o impacto também que a greve dos caminhoneiros vai ter sobre a inflação por causa da escassez de alimentos e da alta temporária do preço dos combustíveis provocadas pela paralisação. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura de volta. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? A primeira novidade é sobre uma descoberta repentina feita por cientistas da Universidade de São Paulo. A pesquisadora Miriam Hayashi fazia testes terapêuticos do veneno da cascavel sobre tumores de peles em ratos, quando percebeu que os bichos estavam ganhando menos peso do que esperavam. Ao fazer efeitos da tal molécula acromatina sobre o metabolismo dos animais, os resultados foram surpreendentes. Os camundongos tratados com acromatina ganharam 10% a menos peso do que os outros animais alimentados com a mesma dieta. Como os estudos ainda são preliminares, não há ainda garantia de que os efeitos vistos nos ratos vão ser reproduzidos em humanos, mas existe a garantia de que o procedimento é promissor e já atrai a atenção de empresas estrangeiras que levem a pesquisa adiante. Já falando sobre o espaço, dados coletados pela nave Juno revelam que os relâmpagos que incidem sobre o planeta Júpiter são muito parecidos com os da Terra. Indícios do fenômeno foram avistados no planeta há quase 40 anos, quando imagens do lado escuro do planeta já captaram uma série de clarões. Agora com a alta tecnologia da Juno, que voa mais perto de Júpiter, foi detectado um número 10 vezes maior de eventos nas frequências esperadas, o que mostra que por lá os relâmpagos são os mesmos como os daqui. Para entrar no clima de Copa do Mundo, o Google vai lançar novidades relevantes para o Mundial. Entre elas está a possibilidade de fixar o placar das partidas na tela inicial do smartphone Android. Em resultados de buscas, em vez de quadros com notícias, agenda e resultados, os internautas vão ter um novo espaço com fotos, comentários e os lances mais importantes, tudo em tempo real. Assim, as pessoas, quando buscarem pela seleção brasileira, vão saber de tudo o que é preciso no momento do evento, como gols, expulsões, substituições, entre outras. Já o Facebook vai liberar para seus usuários o recurso que eles mesmos vão poder avaliar sobre as empresas que exibem anúncios na rede social. Caso haja uma quantidade significativa de respostas negativas, a companhia terá sua publicação banida. A medida visa reprimir companhias cujas propagandas induzem as pessoas a comprar produtos ou serviços de baixa qualidade ou marcas que não entregam os itens nos prazos declarados. E ficam aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje renem 0,3715%, dólar no câmbio comercial R$ 13,7103 para a compra e R$ 13,3114 para a venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3681 para a compra e R$ 4,3709 para a venda. E o valor do salário mínimo R$ 954,00. E a inflação de maio medida pelo GPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,38%. E a Bovespa opera em alta, de 0,22%. Grande Jornal Rio Notícias, internacionais. Menos de um mês depois de ser reeleito, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que fará uma renovação parcial do governo nos próximos dias. Ele afirmou que estas mudanças vão ocorrer em elementos chave da economia e dos serviços públicos. A informação foi dada por ele ao participar de um ato com integrantes do partido, no qual ele também preside. A Venezuela vive uma das crises mais severas do continente sul-americano, registrando desabastecimento, inflação elevada, ausência de oportunidades de emprego e fuga em massa de imigrantes, além da repressão política e policial. Maduro foi reeleito em 20 de maio para um mandato no período de 2019 a 2025. E o presidente americano Donald Trump e o mexicano Enrique Peña Nieto comemoraram nesta quarta-feira pelas redes sociais a escolha da sede tripla formada pelos Estados Unidos, México e Canadá para a Copa de 2026. A decisão pela sede na América do Norte foi anunciada nesta quarta-feira em Moscou, durante o congresso da FIFA. A candidatura liderada pelos norte-americanos obteve 134 votos contra 65 votos da candidatura do Marrocos. A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções. Atualmente são 32 e os jogos vão ser realizados em 16 estádios. A maioria das 80 partidas vai ser realizada nos Estados Unidos. O líder norte-coreano Kim Jong-un convidou o presidente Donald Trump para ir a Pyongyang durante a histórica cúpula de Singapura e também concordou em visitar os Estados Unidos. Os convites foram anunciados nesta quarta-feira pela agência de notícias estatal norte-coreana. De acordo com o relatório, os dois principais líderes aceitaram o convite um do outro, convencidos de que isso serviria como mais uma ocasião importante para melhorar as relações entre os norte-coreanos e os norte-americanos. Os dois se reuniram para discutir a desnuclearização da região no primeiro encontro já realizado entre líderes. Ao final da reunião, eles se sentaram em frente a jornalistas e assinaram um documento de cooperação. Pela primeira vez, o Brasil vai ter um representante no Comitê da Organização das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência. A deputada federal Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foi eleita em Nova Iorque, Estados Unidos, para uma vaga de perito do comitê. Mara Gabrilli concorreu com 21 candidatos e obteve 103 votos entre representantes de 175 países. Durante uma entrevista à imprensa, a deputada afirmou que a eleição fortalece as políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil. E segundo Mara, o empenho será também para buscar reduzir os preços dos produtos, chamados de tecnologias assistidas, sistemas que ajudam os deficientes, como telas para pessoas que não enxergam. repórteres. Mais da metade dos brasileiros não está interessada na Copa, e o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. Com o clima de Copa do Mundo, acompanhou e torceu pela recuperação do Neymar. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha, mais da metade da população brasileira não está interessada na Copa. O Brasil estreia na competição neste domingo, contra a Suíça. Segundo a pesquisa, 53% dos brasileiros não têm interesse pela Copa do Mundo, que será disputada na Rússia entre os dias 14 de junho e 15 de julho. Os que possuem grande interesse pelo evento representam 18%, e os que possuem interesse médio também são responsáveis por 18% dos que respondem à pesquisa. 9% possuem pequeno interesse e 1% não opinou. Esse índice de desinteresse pela Copa é o mais alto já registrado para o evento, considerando tanto edições anteriores como em comparação a janeiro deste ano, quando 42% demonstravam falta de interesse pela competição. A pesquisa também avaliou o desempenho do técnico Tite no comando da seleção brasileira. 64% dos brasileiros consideraram o trabalho do treinador como ótimo ou bom, enquanto 13% consideraram regular. Ao mesmo tempo, 18% dos entrevistados não quis opinar, e 5% consideraram o comando de Tite como ruim ou péssimo. Ainda de acordo com a pesquisa, 48% dos entrevistados apontaram a seleção brasileira como favorita ao título da Copa do Mundo da Rússia. A Alemanha foi citada por 11%, e Argentina, Rússia, França e Espanha foram citadas por 2% dos que responderam a pesquisa. Na comparação com pesquisas Datafolha realizadas sobre o tema antes ou durante edições passadas da Copa do Mundo, o índice atual de favoritismo do Brasil junto aos brasileiros é o mais baixo já registrado. A pesquisa foi realizada nos dias 6 e 7 de junho em 174 municípios brasileiros. Foram entrevistadas 2.824 pessoas e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Inscrições no Sisu podem ser feitas até esta sexta-feira. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Os estudantes que fizeram o exame nacional do ensino médio Enem no ano passado poderão se inscrever no sistema de seleção unificado Sisu até sexta-feira. No total serão ofertadas mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior. No sistema o participante deverá escolher por ordem de preferência até duas opções de curso. Quem quiser conferir as oportunidades que estão disponíveis, basta acessar o site sisu.mec.gov.br barra cursos. Lá os participantes podem fazer a pesquisa por instituição, município ou curso. De acordo com um coordenador geral de políticas de educação superior do MEC, Fernando Bueno, o mesmo curso pode ter pesos diferentes para cada universidade. Cada uma pode adotar o peso que quiser para o curso que quiser. O que pode acontecer às vezes é o estudante no momento que ele está fazendo a inscrição dele, ele acha, ah, para esse curso aqui minha nota é tanto, para o outro curso aqui na minha segunda opção a nota está diferente. É realmente por conta dos pesos. As vagas serão ofertadas em oito instituições públicas estaduais, uma faculdade pública municipal e cinquenta e nove instituições públicas federais, com dois centros de educação tecnológica, vinte e sete institutos federais de educação, ciência e tecnologia e trinta universidades. O resultado da primeira chamada deve ser divulgado no dia dezoito de junho e o selecionado deve se matricular entre vinte e dois e vinte e oito de junho. Reportagem Cíntia Moreira. TSE e partidos firmam acordo de não proliferação de notícias falsas e o repórter Stone Jr. tem mais detalhes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro Luiz Fux e representantes de dez partidos políticos firmaram um acordo de colaboração para a manutenção de um ambiente eleitoral imune à disseminação de notícias falsas, as conhecidas fake news nas eleições gerais de dois mil e dezoito. O termo de compromisso foi assinado durante reunião realizada no gabinete da presidência da corte em Brasília. Pelos termos do acordo, os partidos políticos signatários se comprometem a manter um ambiente de rigidez informacional, de sorte a reprovar qualquer prática ou expediente referente à utilização de conteúdo falso no próximo pleito, atuando como colaboradores contra proliferação de notícias falsas no pleito de outubro. Após o encontro, o presidente do TSE destacou a importância da atuação não apenas dos órgãos de prevenção e combate à fake news, mas principalmente de instituições como a imprensa, os partidos políticos e os eleitores por prestarem colaboração em relação ao assunto por patriotismo, por amor ao Brasil. O documento ainda poderá ser assinado pelos demais partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 21 de junho deste ano, data em que será realizado o Seminário Internacional Brasil União Europeia, fake news, experiências e desafios no edifício sede do Tribunal em Brasília. Reportagem Storne Júnior. Prazo de vacinação contra a gripe está acabando. Mais detalhes com a repórter Aline Dovali. O Ministério da Saúde prorrogou o tempo da campanha de vacinação contra a gripe para o dia 15 de junho, mas mesmo com mais tempo, os índices de adesão estão abaixo do esperado em quase todo o território brasileiro. Até o dia 7 de junho deste ano, apenas 47% da população de Roraima estava vacinada. No Rio de Janeiro, o índice de pessoas já imunizadas era de 52%. A mudança na data do término da campanha foi uma forma de evitar que pessoas não tivessem acesso à vacina devido à paralisação dos caminhoneiros. Ainda assim, todos os estados já foram abastecidos com 60 milhões de doses da vacina, que é essencial para a proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Sem a proteção, esses agentes podem ser letais, como explica o secretário nacional de vigilância em saúde, Osney Okumoto. A vacina é extremamente importante para que as pessoas possam se imunizar e estarem protegidas contra o vírus da gripe. Dessa forma, o Ministério da Saúde solicita a todos aqueles que não foram até o posto de saúde para se vacinar, que se dirijam até lá para que tenham realmente a imunidade necessária, porque a doença é letal, ela pode levar ao óbito e, logicamente, os hospitais poderão estar cheios, a transmissibilidade do vírus pode ser muito grande e ser realmente o motivo da morte de muitas pessoas. Dessa forma, então, solicitamos que todos se dirijam a uma unidade básica de saúde e receba a sua vacina, que é gratuita e está disponível. As vacinas são destinadas aos grupos mais vulneráveis à doença, como crianças de seis meses a cinco anos de idade, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, professores, profissionais da saúde, entre outros. A lista segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do país. Reportagem, Aline Duvalli. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, clubes cariocas entram em campo pela última rodada do Brasileirão antes da Copa do Mundo. Contem tudo pra gente. Pois é, todos eles mesmo, Claudio Sorras. Bom dia pra você, bom dia, Adriano e Mirosmar Salles. Olá, amigos ouvintes. Olá, amigos da mesa. Vamos falar um pouquinho do futebol carioca nessa última rodada antes da Copa. Podemos dizer que o campeonato, geralmente nos anos que não possuem Copa do Mundo, Brasileirão é um durante todo o primeiro turno e o outro no segundo. Hoje a gente já tem uma noção até a décima segunda rodada. A gente vai ter um campeonato e da décima terceira até o final vai ser completamente diferente. Correto. Pois é, quem começa essa mudança é o Fluminense. O Fluminense que entra em campo hoje às sete da noite contra o Santos no Maracanã. Essa partida o técnico Abel Braga vai poder contar com retorno dos zagueiros Renato Chaves e Gung que foram poupados na goleada diante do Atlético Mineiro por conta do desgaste muscular. O Sornosa que começou no banco pelo mesmo motivo também vai voltar a equipe titular. E com a lesão do Marco Júnior e a suspensão de Matheus Alessandro, o Pablo Diego vai atuar ao lado de Pedro no ataque. O Abel Braga até corajoso, né? Poupar jogadores no momento que o Fluminense tem uma escassez no elenco. Mas é, precisa vencer o Santos pra tentar reverter a goleada que sofreu lá na Independência, né, Meusmar? É um jogo de times que estão no desespero. O Fluminense não tá brigando pra cair, mas tá cheio de lesões, bem de resultados horríveis, né? Contra o Flamengo, com Atlético Mineiro tomou cinco. Então precisa muita vitória, ainda mais com o apoio da torcida no Maracanã, o último jogante da Copa, né? Do Tricolo no Rio de Janeiro. E quanto o Santos, que é o adversário, o Jair, que é o treinador, que foi do Botafogo no passado, está ameaçadaço, né, de demissão. O time tá brigando usando o rebaixamento, não começou bem o campeonato. É um jogo muito importante para ambas as equipes. Exato. E eu acredito até que o Fluminense tem um leve favoritismo pra essa partida. Mesmo com todo esse problema, o Abel Braga tem um elenco nas mãos, coisa que o Jair Ventura não tem. Além disso, ainda perdeu um excelente jogador, que é o Rodrigo, que de uma forma bem misteriosa, foi confirmado como um reforço do Real Madrid. O agente do jogador anunciou a contratação, sem consultar o Santos. Então, vai ser uma longa novela que a gente vai acompanhar durante esse período de Copa do Mundo, a situação envolvendo o Rodrigo e o Real Madrid. O Santos tem que ser um pouco mais claro nas suas vendas, né? Porque o Rodrigo agora com o Real Madrid tá sendo um pouco confuso. O Neymar pro Barcelona também foi super confuso. Aliás, o anúncio não foi feito nem pelo Santos, foi pelo empresário, por uma emissora de TV. Ele anunciou numa entrevista que já tava tudo acertado, tudo apalavrado, mas não comunicou com o clube que o revelou, o clube que ele tem contrato, o clube que ele tem que defender as coisas. Então, e é um dos principais jogadores, apesar de toda a sua jovialidade, é um dos principais jogadores da equipe do Santos, que para o bem do Fluminense, não vai entrar em campo hoje no Maracanã. Falando nisso, outro carioca que joga no Rio de Janeiro é o Botafogo, joga às sete e meia contra o Atlético. Não, é nove da noite. É, nove da noite também, na verdade, eu botei sete e meia. Sete, sete a Fluminense, nove Botafogo. É, exato. O Botafogo joga às nove da noite contra o Atlético Paranaense no Nelton Santos. Em relação à equipe que empatou diante do Bahia, o técnico, o Alberto Valentim, só vai ter uma diferença. O Aguirre, que foi expulso contra o Tricolor da Boa Terra, não vai jogar. O Luiz Fernando assume a vaga. Há uma diferença do Botafogo com ou sem Aguirre? Já dá pra gente ver essa diferença? Eu acho que botando o Luiz Fernando ou Aguirre não tem nenhuma diferença, porque os dois não aparecem muito no jogo. Então, desaparecido. É uma função que o Botafogo precisa de alguém que apareça. Até agora, nenhum dos dois fizeram bem esse papel. Pois é. No mesmo horário, às nove da noite, o Flamengo defende a sua liderança contra o Palmeiras. Aliás, defende não. Já tá garantido. Já tá garantido a liderança. E se vai aumentar, vai manter a pontuação ou vai cair a pontuação? Eu acho que a diferença vai se manter se o Flamengo vencer. A gente lembra que o São Paulo ontem goleou a equipe do Vitória lá no Morubi. Então, o Flamengo vencendo o Palmeiras, que eu acho que até fazer até um, entre aspas, ali. É o jogo mais difícil do Flamengo, né? É o jogo mais difícil. Acho que é o início dos testes que o Flamengo vai ter até o final desse primeiro turno, porque o Flamengo vai pegar o Palmeiras, depois pega o São Paulo, depois pega o Cruzeiro, vai ter adversários diretos ali na disputa pelo título. Pro jogo desta noite, o técnico Maurício Barbieri não vai ter o Diego, que foi, não viajou com a equipe, sentiu dores musculares. Há uma dúvida entre o Jean Lucas ou o Marlos Moreno, o que mudaria bastante na função do esquema tático, nem muito mais no esquema tático não, mas na função tática, porque o Jean ele coloca mais a bola, o Mas Moreno... Jean Lucas foi bastante vaiado no último jogo do Maracanã, do Paraná. Exatamente, e o Marlos Moreno tem mais agilidade, a velocidade conta muito, e também quem corre por fora é o Ileirão, acho que esse é um pouco provável entrar na segunda partida, já que mudaria completamente a visão tática do Barbieri. O Ileirão entrou no jogo do Paraná e da assistência, né? Pois é, do Viseu. Exatamente, mas o jogo é completamente diferente e é um confronto ao primeiro teste que o Flamengo vai ter, apesar de ser a última partida da Copa do Mundo. É, é complicado essa partida pro Flamengo, o Palmeiras jogando em casa é muito forte, há mais de oito anos que o Flamengo não consegue um bom resultado com o Palmeiras em São Paulo, agora, vê se vai ter competência, né? Que vai começar, esse é só o primeiro adversário mais difícil do Flamengo, ok? Pegou muitos adversários assim, que veio da segunda divisão, ou times que estavam numa fase pior contra o Flamengo. Exato. Então, agora vai pegar um time que é forte mesmo. É, mas também, se a gente fala, essa justificativa, Milosmar, se utilizou muito pro Flamengo pra tentar justificar a liderança, mas em compensação, esses mesmos adversários que o Flamengo conseguiu confirmar o seu favoritismo, dificultaram a vida dos seus principais adversários. O Ceará, por exemplo, que o Flamengo venceu e todo mundo falou, ah, o Flamengo pegou um time mais fácil. Foi o mesmo Ceará que empatou com o Corinthians lá em São Paulo, foi o mesmo que o time que conseguiu empatar com o Palmeiras perdendo de 2x0. E empatou com o Botafogo aqui no Rio. Exatamente. Então, é, acho que não é, o Flamengo só confirmou seu favoritismo, mas pela incompetência dos seus adversários, que o Flamengo conseguiu ampliar a vantagem na liderança. Sabe qual é a chave dessa liderança do Flamengo? Sim. A defesa. Dificilmente o Flamengo toma gol. Pois é. E esses dois zagueiros que estão agora, que vem da base, o Duarte e o Truller, são muito bons. Parece que jogaram a vida toda no Flamengo, parece até veteranos. Exato. Você falou do sistema defensivo, hoje o Diego Alves, o goleiro, defende uma marca muito importante. Se ele ficar até os 17 minutos da primeira etapa sem tomar gol, ele supera a marca do goleiro de Cantarelli nos anos 70. Nossa, isso tudo. Ele está a 613 minutos, sem sofrer um gol. O último gol que sofreu foi aos 17 minutos do primeiro tempo no empate com o Vasco da Gama. Isso pra gente consolidar aqui, mostrar inúmeros a eficiência do sistema defensivo rubro-nego. É, a parte chave do Flamengo vem sendo a defesa. Não tem o que dizer. Está irrepecado. Pois é, pra gente finalizar aqui, o Vasco entra em campo hoje também, fechando, pra valer o brasileirão antes da Copa. Às 9h45 na noite, ele vai até Porto Alegre, encarar o Inter. Pra essa partida, o técnico Jorginho vai de dupla reserva. Então, Miranda e Erazo vão formar a dupla de ataque, dupla de ataque, dupla de zaga ao lado do Paulo, que tem questões contratuais com o Internacional e o Ricardo, que curta em suspensão, né, Mirosmar? O Vasco, a defesa assusta qualquer um. A torcida sabe que qualquer bola cruzada na área, Deus nos acuda. É difícil. O Vasco agora tem que torcer muito pra dar certo essa liga, essa defesa. Exatamente. Então, a gente encerra a nossa participação. A partir de amanhã, estaremos abordando tudo sobre a Copa do Mundo, né, Mirosmar? Correto. Amanhã começa. É isso aí. Com esses destaques, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, onze horas, cinquenta e oito minutos. E estes foram os destaques de hoje. Rodoviários decidem pelo fim da greve no Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crevela, afirma que está avaliando se vai renovar o programa Centro Seguro. Senado aprova a medida provisória que estabelece ações para ajuda a imigrantes. Greve dos caminhoneiros rende um prejuízo de quinze bilhões de reais na economia brasileira. Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, aceita convite do presidente Donald Trump para visitar os Estados Unidos. Brasileira vai defender os direitos de pessoas com deficiência na ONU. Grande Jornal Vinho Notícias. Apresentação Cláudio Soares, Ivânia Barbosa, reportagens Paulo Henrique Gomes, Cíntia Moreira, Storne Júnior, Aline do Valer, e Miros Marçales, redação Adriano Dias, Bruna Moura, e Jade Marinho, na técnica Pablo Luiz, coordenação de jornalismo Lohane Alvim, que sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita. Grande Jornal Vinho Notícias. Jornalismo de credibilidade, com o padrão Vinho de Qualidade.